Gente, por coincidência, eu tô em turnê pelo Brasil com a minha peça. Então eu tava em Fortaleza, depois Juazeiro do Norte, agora eu estou em Salvador. O bicho tá pegando aqui em cima, viu? Eu estou muito impressionada com o antipetismo. O discurso de todos os meus amigos é o mesmo. Eu fico calada na mesa, porque é tão... Eles falam assim, a gente segura, ele não é o ideal, a gente aguenta ele quatro anos só pra desfazer essa máquina do PT de matar a gente e roubar dinheiro. Estão todos, o Nordeste inteiro, eu não conheci uma pessoa até agora que não seja Bolsonaro. Aqui no Nordeste as pessoas estão com ojeriz ao PT e as pessoas acham que ele é a única solução. Ninguém fala de Marina, ninguém fala de Alckmin, só se fala de PT e Bolsonaro. Eu estou impressionada. A força dele é gigantesca.